Olá pessoal, hoje é dia da parte estética, de dermatologia estética aqui no canal Dermart. Se você tá aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aqui, no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e assinar lá o sininho pra receber nossas novidades todas as semanas. Conheça também nosso Instagram e Facebook, tem coisas legais e diferentes lá. E aqui no site, se você quiser marcar consulta comigo, inclusive sobre o tema de hoje, que a gente vai falar de rejuvenescimento de mãos e cotovelo. Fala, cotovelo? É, gente, tem muita gente que quer rejuvenescer aqui, essa região, ó, fica caidinha, que acha feio e tudo mais. Fala, ai, João, eu acho essas pessoas loucas. Gente, cada um dá importância pra alguma parte do corpo, né? Tem gente que gosta de pé, tem gente que gosta mais do rosto, tem gente que valoriza o abdômen. Vamos respeitar quem valoriza a pele ali em volta do braço do cotovelo e as mãos, que denunciam muito a idade, né? Tem muita gente que negligencia mão e pescoço, faz tudo no rosto e depois fala, nossa, mas o meu rosto não combina com o meu pescoço, nem com a minha mão. Pois é, a gente, inclusive, tem videozinho aqui falando sobre pescoço, a Mayara vai deixar o link aqui pra vocês, tem na descrição também. Mas hoje é dia de mão e cotovelo, vamos falar sobre isso. E se você curte esse vídeo, pode deixar o teu like, que o YouTube vai divulgar isso pra mais pessoas. Obrigado, vamos até lá! Então, vamos falar primeiro as coisas importantes sobre o que envelhece mãos e cotovelo, tá? Tem vários fatores que vão causar esse envelhecimento, então, principalmente o sol, tá? Sol, sempre pra nós dermatologistas, a maior parte das vezes é um vilão. Ele é bom pra vitamina D, ruim pra quase todo o resto, tá? Baixa imunidade, mancha a pele, envelhece, aumenta risco de câncer de pele, Então, o sol envelhece, manchas nesses lugares causam o aspecto envelhecido, essas manchas podem ser de sol, podem ser de queimaduras, podem ser de outras coisas. Flacidez envelhece, e a flacidez aí é produzida por queda na produção de colágeno, que vai acontecendo com a idade, e a idade interfere, mas idade não tem o que a gente fazer, né, gente? Mas a gente pode mexer com a flacidez que ela produz. A pessoa pode envelhecer mais rápido ou mais devagar, de acordo com antioxidantes que ela usa ou não, outras coisas que vão causando impactos externos também, dependendo do trabalho que ela faz, pode causar maior consumo de colágeno, tudo isso a gente tem pouco controle. Mas o que a gente puder controlar e o que a gente puder tratar, a gente vai falar aqui neste vídeo. Outra coisa que acontece nessas regiões, principalmente mão, cotovelo menos, mas pode acontecer, é um afinamento da pele. As pessoas se queixam, Ai, minha pele tá tão fininha, parece um papelzinho, qualquer coisa machuca. E esse aspecto mais fininho da pele passa a um aspecto envelhecido também. E uma última coisa que é importante, principalmente pra mão, mas que também pode ter impacto aqui, é a reabsorção de gordura. A gente tem um pouquinho de gordura em toda a parte embaixo da pele, conforme essa gordura vai sendo reabsorvida com a idade, vai ficando murcho aqui, fica mais visível a parte óssea aqui. E aí esse visível da parte óssea e dos tendões, causa o aspecto envelhecido também. E eu sei que algumas pessoas vão comentar aqui. Como assim reabsorção com a idade? Com a idade eu só engordo, não reabsorve nenhuma gordura. Me conta essa história melhor. Realmente, a maior parte das pessoas ganha peso ao longo da idade, isso é normal por alterações metabólicas, que eu não vou explicar aqui. E daí vão ficando mais gordinhas. Mas, em geral, essa gordura se concentra mais ali na região central do corpo, né? Tronco. Não se concentra muito em mãos, tá? A não ser que a pessoa seja mais gordinha e tenha uma mão gordinha, não vai ter tanto esse aspecto envelhecido pela reabsorção de gordura. Mas a maior parte das pessoas tem, sim, uma reabsorção de gordura aqui na mão e envelhece. Porque o acúmulo de gordura com a idade não é por igual no corpo inteiro. Importante vocês saberem disso para entender o envelhecimento das mãos. E vamos direto ao assunto, então, que é o tratamento desse envelhecimento, né? Nesse vídeo eu não vou ficar me alongando, eu já falei do que causa. Se a gente listou, né, aquelas coisas mancha, flacidez, afinamento da pele, reabsorção de gordura, todos isso aí como causas de envelhecimento nessas regiões, a gente vai falar dos tratamentos. E tem tratamentos para esses problemas, eu vou citando os tratamentos. Porque se são vários os problemas, geralmente o tratamento não é um só. São vários tratamentos possíveis para cada um deles resolver uma parte desse problema. Eu vou começar citando o quê? Se tem flacidez, falta de colágeno, reabsorção de gordura e afinamento da pele, o que a gente precisa? Tem uma coisa que trate isso? Tem. A gente estimular novamente o colágeno nessas regiões. Como que a gente faz isso? Uma das coisas que você está aqui bem por cima é tomar colágeno, né? Não qualquer colágeno. O teu médico vai te recomendar qual colágeno é bom. Então não adianta você comprar qualquer colágeno no supermercado, até que tem, às vezes, vendendo em loja granel. Tem, aquele colágeno não é o mais efetivo. Tem que ser de farmácia e tem que ser alguns específicos. E aí o teu médico vai te recomendar. Mas esse colágeno vioral ajuda? Ajuda. Não é o principal tratamento. O principal tratamento que eu vou falar para colágeno são os bioestimuladores de colágeno, tá? Tem alguns no mercado brasileiro. Já tem várias marcas. As mais conceituadas, as mais antigas, pertencem a duas medicações diferentes. Esculptra e Radiesse, tá? Essas duas medicações são marcas. Eles são, na verdade, ácido L polilático e hidroxiapatita de cálcio, que são substâncias que, ao serem injetadas, portanto, são injetáveis nessas regiões, mãos e ali ao redor do cotovelo, vão produzir, induzir. O teu organismo vai produzir colágeno. Logo, o colágeno que é produzido é seu mesmo. Essas substâncias só estimulam. E a gente injeta essas substâncias nessas regiões e aguarda o organismo produzir colágeno. Portanto, o efeito desses tratamentos não é imediato. Tem um período entre você aplicar e ter o resultado com colágeno. E pode ser feito mais que uma sessão aí, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Tem gente que está mais cedo no envelhecimento, tem gente que está mais avançado, a perda de colágeno entre as pessoas é diferente. Pode ter pessoas que precisam de mais e menos sessões de bioestimuladores de colágeno nessa opção número 1. Outra opção, principalmente para a região ali do cotovelo, são os ultrassons microfocados, tá? Que são tecnologias não injetáveis. Então, se você tem medo de injetáveis, tem essa opção também. Que vão estimular colágeno. Um exemplo desse é o Utera. A gente tem vídeo aqui no canal só sobre isso. Então, a Mayara vai colocar aqui para vocês vídeo sobre o Utera, o cardzinho e link na descrição. E vídeo sobre bioestimulador, o cardzinho e link na descrição para vocês também. Que são os tratamentos aí para colágeno, flacidez, afinamento de pele e perda do recheio aí da pele, né? Isso é um dos tratamentos. Vamos falar do próximo. Outra coisa que a gente pode tratar são as manchas, a alteração da textura, o afinamento da pele com outros dois tratamentos. Então, agora eu vou falar de dois tratamentos. Um são os lasers, que são luzes que são usadas para tratar. Esses lasers podem ser de dois tipos. As luzes pulsadas e os lasers propriamente ditos. E aqui os lasers fracionados, ablativos ou não ablativos podem ser usados para melhorar essa pele dessa região. Resultados muito interessantes podem ser obtidos com os lasers, com clareamento das manchas, melhora da textura, uma melhora da espessura dessa pele na região das mãos, tá? Também na região dos cotovelos podem ser feitos sem problema nenhum. E uma outra coisa que também pode substituir o laser, no caso, são os peelings químicos. Os bons e velhos peelings químicos. A gente tem vídeo sobre eles aqui, vai também em cardzinho, link na descrição. Os peelings químicos são aí tecnologias muito antigas e conceituadas na dermatologia, porque estão aí há décadas sendo usadas, nunca saem de moda. Sabe o vestidinho tubinho preto? E aquele que nunca sai de moda, você pode usar praticamente em qualquer evento? Isso é peeling em dermatologia. Peeling nunca sai de moda, porque já provou ao longo de décadas que é efetivo, funciona, é legal. Tratam bem também manchas, textura de pele. E tanto os lasers quanto os peelings, assim como a gente falou para os bioestimuladores, podem ser necessárias algumas sessões. Não se resolve tudo em uma sessão só. Isso de acordo com a tua necessidade, o teu dermatologista vai avaliar e indicar o número de sessões. Fechando esse tratamento, então, a gente falou de como tratar e rejuvenescer mãos e cotovelos. São regiões muito importantes para algumas pessoas. Esses tratamentos vão durar algum tempo. Depois de algum tempo, provavelmente, você vai ter que repeti-los. Ou seja, eles não têm duração infinita, como nada na vida. Nem cirurgia plástica dura para sempre. Depois de um tempo, você precisa, muitas vezes, refazer. Essa é a minha dica, então, para vocês para o tratamento de mãos e cotovelos. E vou deixar aqui um tchau para vocês com as minhas mãozinhas, aí para vocês verem ainda uma mão sem manchas e sem o aspecto cadavérico, para lembrar para vocês que isso pode, sim, fazer diferença na vida de algumas pessoas. Obrigado. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o teu like, curtir e compartilhar esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí